Música Bom pessoal, sou o Sir Carlos e estamos aqui de volta para mais um vídeo da Liga dos Lendários 3 É verdade pessoal, mais um episódio aqui mesmo assim mesmo bonito, assim mesmo bonito da Liga dos Lendários 3 É verdade pessoal, opa, spawnam ali um senhor, olá senhor, olá senhor, anda cá, corre Manel Pessoal, nós estamos com nível 66, é, ô carassas, peraí, 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 air slash, anda, mata, mata, mata Pessoal, vocês podem ver que nós temos aqui o nosso Charmeleon a nível 35 No último episódio nós capturamos o nosso senhor Zabdoz, Zabdoz mano, nós capturamos um Zabdoz mano Pessoal, eu vou-vos pedir uma coisa, eu quero que vocês me digam nos comentários para nós escolhermos o nome dos Zabdoz Pessoal, eu quero que vocês me digam nos comentários que nome vocês querem que eu coloque aos Zabdoz Um nome assim que fique mesmo engraçado, troll, bonito, assim mesmo, todos vocês já sabem como é que é Digam o nome, eu quero ver muitos comentários como nomes para os Zabdoz, pessoal, bora lá então Eu vou, ô filho da mãe, ô Driflune, ô Driflune, olha, já foste, ok, vamos então guardar, ô carassas Vamos guardar então aqui o nosso Zabdoz, pessoal, e vamos guardar o nosso Charmeleon O Charmeleon evolui a nível 36, portanto, estamos quase evoluí-lo Vamos lá então pegar aqui no Jason, neste senhor Jason, e vamos, aí é meu, está sem vida, caraças, peraí Vamos lá então, Amber, opa, opa, aí é meu, não, vai morrer, vai morrer, opa, ok Ih, ah não, já foste, já foste, peraí, Amber não vale a pena, porque sinceramente não lhe vou tirar a vida nenhuma E o War Turtle vai-me rebentar completamente, meu Como assim o War Turtle não está a utilizar o ataque de água, meu? O War Turtle não está a utilizar o Withdrawal, a sério? Olha, com caraça, já está, já está, pessoal, já está, não há hipótese, não há hipótese, manéis, não há hipótese Meu Deus, ainda vou matar o War Turtle, queres ver? Ainda vou matar, ah, está lá a ver, carago Meu Deus, a sério, eu podia ter subido de nível com este gajo, meu, a sério Ok, pronto, ah, não, até o final não podia subir nada de nível, porque... Um Zoroark, olhei um Zoroark, mano Pessoal, nós no último episódio, além de capturarmos o nosso... O nosso Zapdos, nós capturamos também um Raichu, pessoal Um Raichu a nível 49, pessoal, olhem só aqui o Raichu Está aqui o Raichu, peraí, vamos lá ver aqui Está aqui o Raichu, olha só o Raichu, meu Este Raichu ficou muito fixe, meu, está muito bonito E está a nível 49, está muito bom mesmo, pessoal Eu não sou daqueles que, ah, o Pikachu na série nunca evoluiu para Raichu Eu acho que não o vou evoluir, não sei o que, não sei o que mais Não me interessa Eu gosto do Raichu também, eu evoluo Outra coisa, eu no episódio do Resende, eu capturei um Oshawott Portanto, eu também tenho aqui um Oshawott novo, pessoal Ou seja, agora podemos evoluir este Oshawott para Duot Deixa cá ver em que tamanho é que ele é, deixa cá ver stats Ele é huge! O meu Oshawott é huge, meu Oh, que caraças, também vai ser gigante Tenho um Oshawott huge E tenho um Charmeleon Enormous Que é o tamanho maior que existe para os Pokémons, pessoal É o maior tamanho que existe para os Pokémons, olha aqui Enormous Vocês já alguma vez viram um Charmeleon deste tamanho? Nunca, meu, nunca Eu estou ansioso, eu estou ansioso de ver o Charizard, meu Deve ser o Charizard, o maior Charizard do Universo, mano O maior Charizard do Universo O filho da mãe do Drifluna O filho da mãe do Drifluna Caraças, meu, peraí Vamos trocar aqui nos Pokémons Porque se alguém vier atacar-me Ataca logo o Charizard Eu sabia que estava... Ai, meu, desapareceu agora, meu Estavam ali uns Oroarques Os Oroacros Os Oroacros Peraí, está ali uns Oroacros Vamos lá matar aqueles Oroacros Anda cá Filha da mãe, se ponou também Caraças, mano Que filho da mãe Deixa eu ver se encontrou algum Pokémon de erva Que esteja por aqui na floresta Olha os Pinarecos Não, os Pinarecos estão a nível 11, meu A nível 3, aliás Não, eu queria um Pokémon que estivesse a nível alto, mano Que desse para eu atacar e ganhar bastante experiência logo, meu Queria um Pokémon bonito, mano Pokémon bonito, mano Filha da mãe, ó mano Não há nenhum Pokémon por aqui Eu só preciso subir um nível, meu Um nível, ó Charmeleon Para ele evoluir para o Mega Charizard Pessoal, ele vai evoluir para o Mega Charizard, mano Meu Deus do céu Era aí Não, não é o Mega Charizard das novas Mega Evoluções que existem É o Mega Charizard porque é um Charizard gigantesco Ok, onde é que andam os Pokémons, meu Só os Pinarecos aqui Os Pinarecos Anda cá, os Pináforos Ou como quiserem chamar Olha um Ledian O Ledian costuma estar a nível alto Pronto, está feito, ok Vamos lá então Amber E já está, pronto Este vai dar para matar E provavelmente vamos ganhar alguma experiência É, 855, nada de mais Este Bucketcher está a nível 5 Pois, estes gajos nunca estão a nível alto Nunca estão a nível alto Nunca Ok Vamos atacar este Lickitung Filha da mãe, anda cá maldito Anda cá maldito Exatamente Char Charmeleon Charmeleon Oh filho da mãe Se tu me matas o Charmeleon Eu vou me passar da cabeça, mano Eu juro que me passo da cabeça, mano A sério Ok Está a queimar, está a queimar Pronto Nível 36 Meu Deus do céu, pessoal É agora É agora O Charmeleon vai evoluir É agora que nós vamos ver O Mega Charizard Pessoal Por esta evolução Vocês têm que deixar o vosso like Vocês têm que deixar o vosso like Porque esta evolução vai ser Absolutamente Espantosa Meu Deus Olha para este Charizard, mano Your Charmeleon Evolve-te Into Charizard Kyo Ele faz esse barulho, pessoal Wing Attack Vamos trocar pelo Scary Face Deixa eu ver se ele trocou mesmo Porque às vezes buga Então deixa cá ver Moves É, trocou mesmo Meu Deus do céu, mano Nós temos Um Charizard Gigantesco Kyo Um Dodrio Anda cá, Dodrio Anda cá Vamos atacar com o Charizard Vamos rebentar aqui este Dodrio Com o nosso Charizard O nosso novo Charizard Meu Deus Que lindo, mano Que lindo o nosso Charizard, mano Eu nunca tive Vocês podem crer Que eu me lembre Eu nunca tive um Charizard Em todas as três temporadas Da Liga dos Lendários Que eu me lembro Eu não tenho a certeza Se tive Foi na primeira temporada Mas na segunda Eu não tive Meu Eu tenho quase certeza Que eu não tive Charizard Eu tenho quase certeza Em nenhuma das duas temporadas Mano, olha só Que lindo o Charizard, mano Pelo amor de Deus, mano O Charizard vai ficar Na nossa equipa O Infernape lixou-se Eu não quero saber Do Infernape agora Eu quero saber Do nosso Charizard, mano Olha para o nosso Charizard, mano Não faz mal Ele morreu Ele está a nível 36 Também está a atacar O nível 49 Quase que o matou Portanto, até não está mal Meu Deus, mano A sério Como é que é possível, meu? O nosso Charizard está tão lindo Olha um Blaziken Um Blaziken, mano A evolução do Tórchic A nível 49 Espera aí Eu tenho Pokébolas Tenho Dusk Tenho Dusk Duskballs Meu Imagina nós capturamos Agora o Blaziken A nível 49 já Espera aí Olha o Manel Anda cá Olha o Manel Anda Ataca com o Brain Toma Oh Pera, bag Pokéballs Duskballs Duskballs é para a noite Mas eu só tenho Duskballs Portanto, vamos tentar capturar Por favor Fica na Pokébola, Blaziken Fica na Pokébola, Blaziken Fica na Pokébola Fica na Pokébola Fica na Pokébola Yeah Capturamos um Blaziken A nível 49, mano Capturamos um Blaziken A nível 49 Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano A sério A sério Vamos fazer então aqui Barra Spawn Que o Spawn é perto Da nossa casa É a única forma De nós podermos voltar Para casa E fazemos logo de uma vez Um Barra Home lá E está aqui um Psyduck Eu gostava de ter um Golduck Porque são Pokémons de água e psíquico E é um Pokémon que Eu sempre gostei bastante Está ali o Golduck Olha só Olhem só aqui o Golduck Pessoal, ele é muito fixe, meu Ele é muito fixe É um Pokémon que eu nunca capturei Se bem me lembro Não tenho a certeza Mas é um Pokémon que eu nunca capturei Acho eu Vamos lá então atacá-lo aqui Ancient Power Tomas Já foste, Manel Já foste Nível 49 aqui do nosso Amastar Está aqui o Wolf Olá, Wolf Tudo bem contigo, Manel? Tudo bem contigo, Manel? Tudo bem? Tchau Meu Deus do céu, mano Mas olha só O nosso Charizard Também aqui Olha só que lindo, mano Que lindo, mano A sério Espera aí Espera aí E agora vamos colocar aqui O Zé Fogueira Oh, caraças A sério Espera aí Olha só Olha só O nosso Infernape É que é pequenino, meu O nosso Infernape É do tamanho Deixa cá ver Ordinário Pronto Tem o Ordinário Exatamente Meu Deus Olha só, mano Olha só os nossos 3 Pokémons de Fogo Iniciais Evoluídos O da 1ª geração O da 3ª geração E o da 5ª geração Se não me engano Exatamente O Tórchic é o da 3ª geração E o... Como é que ele se chama? O Monferno Ou é da 4ª Acho que é da 4ª Já não me lembro se é da 4ª ou é da 5ª geração Digam-me nos comentários De que geração é que é o Monferno Ou não O primeiro O coisinho Já nem me lembro como é que ele se chama, meu O Chinchar O Chinchar Acho que é da 5ª geração Eu não faço ideia, meu Mas tudo bem Vamos lá então voltar aqui com os nossos Pokémons Eu podia criar um Ginásio de Fogo, mano Não, mas é que eu tenho Pokémons elétricos também Também podia criar um Ginásio elétrico Temos o Electabuzz Evoluí-lo para Electivire Podíamos ficar com o Ampharos Podíamos ficar com o Raichu E o Zapdos Já tínhamos 4 Pokémons iniciais de fogo Pokémons iniciais... Pokémons da nossa equipa De... 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 Eletricidade Também temos 3 Pokémons de fogo Portanto, não estamos muito mal Nós conseguimos montar uma equipa do Caraças, meu Deixa cá ver Que ataques é que o senhor aqui tem Tem o Fire Punch Tem o Ember Tem o Quick Attack E o Slash Sinceramente não tem assim Umas ataques muito bons Mas está no bom caminho, pessoal Estamos quase... Caraças, temos um Blaziken quase a nível 50, meu Nós agora estamos com grandes Pokémons, meu Temos um Raichu quase a nível 50 Temos um Blaziken quase a nível 50 Temos um Omanel a nível 50 quase Temos o nosso Terratorte a nível 52 Temos o Zapdos a nível 70 Temos o Ampharos quase a nível 50 Temos o Infernape que não o vamos utilizar Vamos trocá-lo aqui pelo nosso Rufflet Que está quase também a nível 50 Mano, está doido Está doido a cena A cena está muito doida, mano Está muito doida Ok, está ali um Electrode Vamos tentar evoluir mais um nível aqui ao nosso Rufflet Ao nosso Rufflet Ruffles, pronto Ou Ruffles Olha, nós podíamos capturar um Electrode também Para a nossa equipa de Eletricidade E se nós fizéssemos um Ginásio de Eletricidade mesmo, pessoal Nós podemos ter os nossos outros Pokémons, exatamente Mas Podíamos ter um Ginásio de Eletricidade Acho que não era nada má ideia Ok, vamos lá então fazer aqui um Aerial Ace Caraças, mano Não dá Era aí Aerial Ace Está de noite E se nós capturássemos o Electrode agora? Não, não Vamos capturar um Voltor, meu Para treiná-lo desde o início Porque estamos a capturar os Pokémons Caraças, mano Vamos lá com o Charizard agora Amber O nosso Charizard também não tem ataques nada de bons, meu Ih, meu Morreu Levou duplo ataque, meu Brain, ok, pronto Morre Exatamente, pronto Já está Caraças, mano Perdemos, além de perder muita experiência Porque quando um Pokémon está na luta Contra um Pokémon Salvagem E morre Essa experiência Que ele ia ganhar É meio que cortada um pouco A experiência que o Pokémon Salvagem nos ia dar É meio que cortada E acaba por nos dar um pouco menos Está ali outro Electrode, meu Espera aí Que nível é que será? Também deve ser um nível 40 e qualquer coisa, meu Porque para estar aqui outro Electrode Deve ser de certeza outro nível Exatamente igual 45 Meu Deus do céu A sério, peraí Eu acho que não vale a pena eu estar a lutar contra ele Eu vou tentar lutar contra um Slowbro Exatamente Vou tentar lutar contra o Slowbro Meu, há muitos Electrode aqui Eu posso capturar Electrode E não há E não há Como é que se chamam? Não há Voltorps, meu Muito provavelmente eu acabo por capturar Um Electrode mesmo Não tem problema Para o próximo episódio eu acabo por capturar um Electrode Está aqui um Dryflun E um Iglypuff Um Iglytuff, aliás Vamos tentar lutar contra este Slowbro Que está no nível 40 Espera aí Anda cá, maldito Anda cá, maldito Toma lá Pronto Vamos lá então Ariel Ace Espero que isto tire bom Ia, meu Não tira muito ataque, meu Caraca, mano O Slowbro rebenta o meu Ruffles Boa, 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 boa Ganhamos vantagem Ganhamos vantagem, Manel Ganhamos vantagem Já está, já está Ganhamos experiência Boa, boa, boa Um Totodile Não, mano Meu Deus do céu Um Totodile que foi destruído Por um Litwick Mano Eu finalizo o episódio por aqui Fiquei triste agora Fiquei triste agora Mas, mano Nós tivemos um episódio do Caraças Mano Vamos então atacar este Slowbro também Espera aí Vamos fazer só um Aerial Ace Exatamente Caraças Pokémon Charizard Caraca, sério que encontrou um Charizard, meu Eu sou o mesmo animal também Wing Attack Wing Attack Filha da mãe Espera aí Será que eu consigo matá-lo, mano? Será que eu consigo matá-lo com o Wing Attack? Mano Eu vou conseguir matá-lo com o Wing Attack, mano Espera aí Espera Ai, Caraças Não está a tirar muita vida, meu Ele está a dar Raise Oh, Caraças Lowered Raise Defensa Ou Caraças Ih, meu Deus do céu Já fui Meu Deus Eu não lhe estou a tirar a vida nenhuma já Mano Mas eu quase que o matava, mano Eu quase que matava o Slowbro, meu Eu não vou conseguir matá-lo Assim que ele se lembrar de me atacar, pois Exatamente Assim que ele se lembrasse de me atacar Estava lixado Ok Vamos então aqui com disso Já What the fuck? Estava preto e cor-de-rosa o meu Anfarol Espera aí Ok O Ruffle subiu a nível 49 Muito bem E o Anfarol também subiu a nível 49 Muito bem É desta maneira que nós finalizamos este episódio Pessoal, eu espero que vocês tenham divertido Que Pokémon é que ele? É um Slowbro Eu espero que vocês tenham divertido com este episódio Pessoal, fizemos um Charizard enorme Temos um Mega Charizard, meu Temos um Mega Charizard Capturamos um Blaziken gigante também Meu Deus do céu É sério Estamos a ir muito bem Estamos a ir muito bem Temos os nossos Abdos Digam nomes para os Abdos, pessoal Que eu gostaria bastante que vocês dissessem Um nome fixe para os Abdos E acho que é isto, pessoal Deixem o like se vocês gostaram deste vídeo Favorita, se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Não tenho muita mais coisa a dizer Eu espero mesmo que se tenham divertido com este vídeo Pessoal, vocês têm gostado bastante Da Liga dos Lendários Eu estou a fazer de tudo Para continuar a ter um bom conteúdo E trazer bons Pokémons E arranjar maneira De matar-me aqui Para arranjar maneira De conseguir Com que Evoluir Só em vídeo Tentar ao máximo Que os meus Pokémons Só subam níveis em vídeo Para não haver aquele transtorno De Ah, mas estás a evoluir off camera E etc Eu quero mostrar o máximo que eu conseguir Por isso mesmo é que eu estou Mesmo assim Com muitos Pokémons A muito baixo nível Em comparação a muita gente Que vai a muitos episódios Menos do que eu Mas Eu gosto que seja assim Eu gosto de mostrar tudo E torna-se mais divertido E eu espero que vocês também Se estejam a divertir Like, favoritem, comentem Mais uma vez Para que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Bye Tchau 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 Tchau